Música Meus irmãos, hoje eu queria dividir com os irmãos algo que está assim dentro do meu coração quando Deus me mandou falar essa mensagem eu fiquei pensando, mas senhor, é tão diferente mas por que? uma das coisas que eu sei, que eu não posso falar aquilo que eu quero falar eu tenho que falar aquilo que Deus me manda falar e muitas vezes nós temos duas, três, quatro mil pessoas outras vezes, quando o tempo está cheio, seis mil pessoas mas o amor de Deus é tão grande para falar o coração de uma só hoje, ele tem colocado o meu coração para dividir com os irmãos um tema talvez não seja o seu problema mas é o problema de muitas pessoas ou você vai ser usado por Deus para abençoar alguém que está vivendo esse problema é o problema do desemprego existem pessoas que estão desempregadas outras estão vivendo a ameaça do desemprego aí outros que tinham a sua própria firma ele era o seu patrão tem passado um momento difícil também e Deus colocou no meu coração hoje para trazer essa mensagem se você está aí empregado direitinho glória a Deus, aleluia os princípios que você vai ouvir nesta manhã você vai colocar em prática para ajudar outras pessoas aqueles que estão desempregados que possam ao tomar posse da palavra do Senhor para ter uma coragem e uma certeza como diz o Salmo 23 vamos falar juntos o Senhor é o meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente às águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos onjes a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Pai, venha vivificar esta palavra ao coração dos teus filhos nesta manhã conceda ao pregador a unção do Espírito e a cada irmão a mesma unção em nome de Jesus Amém dê uma olhadinha para o irmão que é vencedor onde que ele está? do seu lado Amém Aleluia dê um abraço nele antes de assentar Graças a Deus vamos assentar irmãos Normalmente quando uma pessoa perde um emprego ela abre um espaço muito grande na vida para depressão para amargura para ira para raiva e é preciso sempre achar um culpado e começa a existir uma situação um pouco delicada porque ele olha para o outro que ficou e diz assim por que que ele continuou e eu não continuei e muitas vezes diz mas a minha contribuição para a firma para a empresa era tão boa quanto a dele e estamos vivendo um período onde parece que as pessoas dizem assim o fantasma do desemprego o fantasma é demônio nossa vida é totalmente diferente a nossa confiança está no Senhor é algo totalmente diferente agora como lidar? o problema é que muitas vezes a pessoa vai deixando o coração dentro dele brotar uma semente que é a semente do ressentimento por causas reais ou imaginárias a pessoa começa a desenvolver o ressentimento o ressentimento contra o patrão o ressentimento contra o ex-chefe o ressentimento contra um colega de trabalho o ressentimento contra o governo e não queremos assim entrar nesta manhã nas razões do desemprego mas apenas no fato e como lidar com esse fato o ressentimento é alguma coisa que vai lá dentro e o ressentimento vai como que corroendo e a amargura ela vai crescendo e ela procura destruir a alegria alegria espiritual a nossa fé é uma fé alegre se você olhar para o irmão que está ao seu lado olha de novo para ele vai perceber que normalmente o crente tem uma facilidade para sorrir não tem? uma alegria é verdade há uma alegria porque a própria Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força meus irmãos a fé cristã é alegre eu não vejo Jesus como alguns pintores tentaram passar a imagem dele alguém assim com um rosto lânguido, branco, cara fechada não Jesus era alguém que tomava criança no braço nos braços beijava havia alegria Jesus era cheio de alegria por quê? ele andava e vivia na força do Senhor e a Bíblia diz que a alegria do Senhor ela é o quê? a nossa força não significa que quem fica rindo o tempo todo é alegre não, muitas vezes é bobo a alegria é alguma coisa que está lá dentro não é verdade? lá dentro do coração mas por outro lado é tão interessante que uma pessoa marcada pela amargura pelo ressentimento ela vai contagiar os outros ela contagia os outros então é meio como uma doença uma peste uma coisa que passa para o outro e é tão interessante que a Bíblia ela nos fala aqui você vai abrir comigo em Efésios capítulo 4 o verso de número 31 Efésios capítulo 4 verso 31 algumas coisas que devem estar assim bem longe de todos nós bem longe ou seja, procure jogar lá para Saturno para Netuno Plutão planeta mais longe que você achar verso 31 capítulo 4 de Efésios verso 31 diz assim longe de vós vamos falar? longe de vós outra vez longe de vós agora diga para mim longe de mim longe de mim diz aqui toda o que? amargura longe de mim toda amargura o desemprego ou aquele que está vivendo esse momento a primeira coisa que muitas vezes brota dentro dele é amargura amargura a cólera a ira a glitaria a blasfêmia e bem assim toda a malícia por que que temos que lidar com isso de um modo muito sério? está escrito aqui em Hebreus capítulo 12 o verso 15 Hebreus capítulo 12 o versículo 15 vamos começar a ler pelo 14 Hebreus capítulo 12 o verso de número 14 diz assim Hebreus 12 14 diz segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus agora diz assim nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados Hebreus 12 o verso 15 a parte final diz nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados meus irmãos amargura só tem um modo de lidar com ela é o arrependimento a única maneira de lidar com amargura é o arrependimento amargura e esse exemplo aqui é como se fosse uma planta e uma maneira de eu ficar aguando aquela planta e fazendo ela crescer e ela vai lançando as suas raízes até envolver completamente a vida é quando eu guardo no coração a falta de perdão a única maneira de lidar com amargura é perdoando existem algumas coisas que você não tem condição você só pode perdoar e Jesus falou e quando estiver orando perdoai está escrito aqui em Marcos capítulo 11 o verso 25 eu preciso que os irmãos leiam comigo esse texto Marcos capítulo 11 o verso 25 todos nós temos pedidos e necessidades e algumas vezes uma pessoa entra fica desempregada e tem uma dificuldade tremenda de um novo emprego e ele não sabe porquê ele ora, ora, ora e parece que nunca vem a resposta exatamente por isso por causa da amargura está escrito aqui em Marcos 11 25 e quando estiver desorando se tendes alguma coisa contra alguém perdoai se você tem alguma coisa contra o seu patrão sobre o seu chefe sobre aquele aquele seu colega que te deu a rasteira ou aquele que foi a causa não importa e quando estiver desorando se tendes alguma coisa contra alguém não é se o outro tem alguma coisa contra você não é se o outro tem alguma coisa contra você aqui a palavra diz se tendes alguma coisa contra alguém perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas mas se não perdoardes também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas o Espírito aquela falta de perdão o trato com a amargura e da questão do perdão é apenas um só dos fatores uma parte só do problema outras batalhas devem ser ganhas primeira é essa é não permitir amargura é não permitir a raiva o ódio a vida ela continua a vida ela dá algumas voltas tem hora que é como uma roda tem hora que a pessoa está aqui em cima a roda caminha ela está aqui embaixo tem hora que ele é mas quando ele está aqui embaixo ele não pode desesperar e falar acabou não a roda continua e ele vai voltar é não permitir a amargura mas ele precisa vencer a batalha da amargura a outra batalha que ele precisa vencer é a batalha do isolamento ou seja quando a pessoa fica desempregada ou quando tem um fracasso nos negócios a tendência normal e é uma batalha que ele precisa vencer é a do isolamento ou seja ele não quer ver ninguém ele quer separar-se dos amigos ele quer viver muitas vezes sozinho e ele acha que todo mundo está contra ele e ele não quer procurar ninguém porque se ele vai na casa de alguém a pessoa acha ele está indo para pedir dinheiro ou ele está indo para buscar alguma coisa o isolamento então ele tem aquela tendência de se isolar aquela tendência muitas vezes de abandonar até pessoas queridas da família e quando eu falo família eu falo esse vínculo que é a igreja porque a igreja é muito mais do que família de sangue a igreja é família por isso que nós somos irmãos e a pessoa precisa tratar e vencer essa batalha do isolamento outra batalha que ele tem que vencer é a da culpa porque ele se sente muitas vezes assim culpado e ele diz não eu pisei na bola mesmo eu não presto eu sou um péssimo funcionário ou eu não fui um bom líder e muitas vezes a culpa vai corroendo e a pessoa ela vai encolhendo 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 até virar um capacho ele precisa vencer esse sentimento da culpa e muitas vezes a culpa está aí fazendo aquela proclamação da incompetência e a medida que a pessoa vai ouvindo isso a culpa a culpa a culpa a culpa ele vai se sentindo assim realmente tão impotente então esse sentimento da culpa e a pessoa começa a dizer não eu estou assim e é isto e outras vezes ele começa a julgar até mesmo para Deus dizendo assim ah foi Deus que fez isso ah não não foi Deus foi isto foi aquilo meio como Jó e Jó é um livro que todo desempregado precisa ler se você puder ler o livro de Jó quem está desempregado leia o livro de Jó para trás para frente no meio à vontade leia o livro de Jó até você saber a história dele quando você começar a sonhar com Jó é porque as coisas já chegaram na sua vida então a batalha a culpa e muitas vezes a pessoa começa a dizer o que eu fiz de errado o que eu fiz de errado o que eu fiz muitas vezes querido você não fez nada de errado muitas vezes foi uma situação outras vezes a própria empresa lá diz vamos cortar 20% e no meio dos 20% você foi junto aí começa a dizer não mas e isso então foi sorte foi aquilo foi aquilo outro será que eu merecia isso diante da culpa só existe uma coisa que a pessoa precisa fazer está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 13 o versículo de número 5 existem algumas coisas que nós temos que fazer por nós mesmos outras vezes nós precisamos buscar a ajuda de alguém mas está escrito aqui 2 Coríntios capítulo 13 o verso 5 diz assim 2 Coríntios 13 verso 5 examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé provai-vos a vós mesmos a questão da culpa a pessoa tem que se examinar se ele realmente foi culpado ele pode dizer o seguinte bem eu preciso melhorar um pouco o que aconteceu será que eu não fui competente será que eu não trabalhei como se fosse um time será que eu me isolei a palavra diz examinai a vós mesmos e no momento e se você tiver realmente pisado na bola você só tem uma maneira de fazer é perdoar você mesmo o grande problema é que tem gente que tem uma facilidade tremenda para perdoar os outros mas ele não perdoa a si mesmo existem pessoas que vivem para os outros você tem que viver para você também quantos aqui compraram presente natal pode ser em constrangimento algum levante a mão quantos compraram presente para ele mesmo olha como é que o número diminuiu está vendo a pessoa que mais tem que gostar de você sabe quem é você é você eu não esqueço daquele episódio de uma aeromoça que estava entrando assim no avião levando um buquê de flores e alguém virou para ela e disse olha seu namorado gosta muito de você te deu um buquê de flor tão bonito ela disse não não foi meu namorado a pessoa perguntou quem comprou esse buquê de flor então para você ela disse eu eu gosto de mim eu gosto de mim será que você já comprou flor para você mesmo muitas vezes você fica demonstrando para os outros tudo bem mas a pessoa que mais tem que gostar de você sabe quem é está no espelho chega no espelho que você vai descobrir quem é a pessoa que mais tem que gostar de você você tem que viver assim também aí você diz mas pastor isso é uma vida egoísta se eu começar a viver para mim não se você está bem você então vai poder abençoar os outros se você não estiver bem com você mesmo sua vida vai ser um troço não é verdade então você precisa nem toda situação assim negativa é transgressão de mandamentos de Deus o seu propósito para a nossa vida outras vezes você precisa entender se a sua vida está nas mãos de Deus nada acontece por acaso não existe acidente ou por acaso na vida do crente no velho testamento no livro de Gênesis nós encontramos a história de alguém que ficou desempregado mas ele ficou desempregado injustamente teve acusação contra ele e a acusação foi que ele queria dormir com a mulher do patrão em razão disso ele foi demitido e foi colocado na cadeia qual o nome desse moço José note bem José ele podia falar mas eu era um empregado tão bom eu fazia as coisas direitinho eu fui demitido injustamente se ele tivesse aberto espaço no coração para amargura ele teria sido o que consumido pela amargura mas ele fez algo ao invés da amargura consumi-lo do ódio ele tomou a atitude o que a falta ele perdoou e o que aconteceu ele teve o emprego mais importante não na sua cidade não no seu estado não no seu país mas no mundo ou seja José ele assentou-se aonde? no trono do Egito lá estava o faraó mas o faraó era uma ilustre rainha da Inglaterra não mandava nada quem mandava era ele então durante um tempo esse moço que experimentou o desemprego assentou-se dirigiu o planeta por que? ele havia aprendido algo ele tinha tudo tudo que você puder pensar para alguém viver assim tão cabisbaixo derrotado lá estava ele você precisa entender que Deus tem alvos para a nossa vida prosperidade algumas pessoas tem a questão da prosperidade em posições assim erradas mas prosperidade é ausência de necessidade é você ter para você e ter também para suprir necessidade de outras pessoas está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 8 o verso de número 18 Deuteronômio capítulo 8 o verso 18 lá no Velho Testamento se sua Bíblia for igualzinha a minha na página 256 Deuteronômio 8 18 diz antes te lembrarás do Senhor teu Deus porque é ele o que te dá força note bem porque é ele que te dá o que? força para adquirir riquezas para confirmar a sua aliança que é sobre juramento prometeu aos teus pais como hoje se vê algumas pessoas acham que a prosperidade vem sem trabalho a bênção que Deus está nos oferecendo aqui ele diz é ele que te dá o que? força força fala o que? capacitação para o trabalho esse negócio das pessoas quererem ganhar sem trabalhar isso é engano crente não joga nada sabe não compra bilheto de loteria não liga para aquele telefone da televisão para saber sim ou não para você ganhar um carro ou seja nada disso nada ou seja a sua vida é limpinha tudo que você tem foi fruto de que? do seu trabalho Deus vai te conceder o que? força para adquirir riqueza muitas vezes a pessoa diz assim essa semana me procurou uma senhora e ela chegou aflita e disse olha eu estou com a dívida de dois mil e quinhentos reais então estou fazendo aqui uma rifa de cinquenta reais para cada um são cinquenta números só bem a solução não é assim é tão diferente olha o que está escrito aqui em lá no terceiro João lá antes do apocalipse o apóstolo João escreveu várias cartas e nós temos aqui a última cartinha dele bem pequenininha antes de Judas e antes de apocalipse temos a terceira epístola de João e só tem um capítulo verso 2 diz assim amado acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma então ele dizia assim como é próspera a tua alma e a alma que é espírito é relação dele com Deus ele diz eu quero que você tenha prosperidade financeira e eu quero que você tenha prosperidade também em saúde algo muitas vezes a pessoa diz assim ah mas é a punição de Deus nós acabamos de cantar algo Deus não nos disciplina a punição de Deus Deus não é assim nós acabamos de cantar que ele é um Deus de amor se nós acharmos na nossa vida desobediência nós precisamos o que? confessar o senhor arrepender e ir adiante se há erro na vida se há pecado precisa fazer o que? acerto a pessoa precisa se acertar de uma forma direta com o senhor então ele precisa vencer a batalha da culpa a terceira batalha que ele tem que vencer ali a quarta ele precisa vencer da dúvida e do medo se a pessoa ficou desempregada mais do que um mês alguma coisa está errada ou seja ele precisa vencer isso ele precisa mas precisa mesmo por que? as contas vão chegando a família começa a viver desestruturada ele não vai viver só do auxílio do governo do salário desemprego nada disso ele precisa precisa mas precisa mesmo a única maneira da pessoa vencer o medo é com uma atitude não do pensamento positivo ele precisa vencer o medo pela fé e vencer o medo confiando na palavra está escrito aqui em 1 João capítulo 4 verso 18 o antídoto contra o medo muitas vezes a pessoa vai entrando numa situação dizendo assim ah eu já fiz 50 anos e agora não consigo mais pelo contrário que tem mais de 50 anos são as pessoas mais capazes mais experientes é verdade é tão interessante ele precisa vencer esse medo está escrito aqui em 1 João capítulo 4 verso 18 diz assim no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor muitas vezes a pessoa e a maioria na família a maior parte que trabalha quase sempre são os maridos os pais e quando há o desemprego a própria dignidade dele começa a ser assim muito abalada e se ele não trabalhar aquilo a essa situação ele precisa crer que ele é capaz ele precisa crer que a vida vai continuar ele precisa crer ele não pode abrir espaço muitas vezes diz assim eu vou sair para ver algum tipo de trabalho e muitas vezes ele não vai para lugar nenhum fica andando de um lado para o outro ou fica na esperança de alguém que está prometendo emprego para ele sabe querido não vá atrás de promessa não e não vá atrás também assim quem está desempregado de cartucho de entrar para o emprego porque alguém providenciou vá pela sua competência vá porque você é bom está entendendo vá porque você sabe que você dá conta do recado que você é bom mesmo não é a questão da pessoa ficar assim alguém me prometeu há um tempo atrás eu conheci um membro da igreja já tinha vários meses ou mais de ano parece que ele estava desempregado e ele estava esperando alguém que era amigo de um amigo que ia conseguir um emprego para ele esse negócio não funciona assim não caminha desta maneira e ele precisa vencer a dúvida agora existem algumas situações no desemprego que eu posso dizer que são como se fossem bênçãos escondidas algumas coisas que a pessoa só consegue ver só consegue ver em situações há pouco tempo eu estava falando com o pastor Jacob por telefone ele caiu quebrou uma parte aí eu falei pastor olha o senhor vai ficar deitado agora só pode olhar para cima não é verdade? então ou seja a pessoa que está deitada só olha para cima só pode olhar para o senhor existem bênçãos que ficam escondidas ali e uma das coisas interessantes é que uma pessoa num momento assim do desemprego ele pode experimentar tantas bênçãos na sua vida muitas vezes nós achamos que o senhor Deus está limitado a provisões ao contrário o senhor Deus sempre provê quantas vezes a pessoa desempregada ela começa a experimentar bênçãos na vida bênçãos da provisão de Deus do carinho do cuidado de Deus uma das coisas que nós sempre temos que entender é que precisamos ver sempre Deus como a fonte da vida Deus é a fonte da vida a fonte não é o seu patrão a fonte é Deus a fonte da saúde é Deus a fonte da vida é Deus mas quando nós mudamos o enfoque e achamos que a fonte da minha vida a fonte é o seu patrão pelo contrário a fonte é Deus o senhor ele que é o provedor está escrito aqui em Filipenses capítulo 4 verso 19 e esse versículo você precisa sabê-lo de cor Filipenses capítulo 4 o verso de número 19 Filipenses 4 19 vamos lê-lo juntos leiam comigo e o meu Deus note bem e o meu Deus não está escrito assim e o meu patrão está escrito o que e o meu Deus segundo a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades existem duas coisas existem os nossos sonhos e existem as nossas necessidades há uma diferença a promessa do Senhor e Deus nos prometeu que nós temos três necessidades básicas que são compradas com dinheiro quais são comida a roupa e o teto daqui a pouco nós vamos falar sobre isso as nossas três necessidades fundamentais são essas a comida a roupa e o teto e ele fez compromisso conosco em prometer cumprir isso aqui e aqui está escrito o meu Deus não é o Deus do outro é algo que você tem que experimentar quando você com a boca cheia fala o meu Deus a comunhão a relacionamento você sabe quem é e diz o meu Deus segundo a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma vamos falar cada uma de vossas necessidades o meu Deus é verdade que uma pessoa quando está passando pelo desemprego é muito fácil ela esquecer tudo isso e até ela ter um emprego ela não pode ficar de forma alguma parada ela pode não ter um emprego mas ela não pode deixar de trabalhar ela não pode deixar de trabalhar há um ditado que as pessoas não estão escritas na Bíblia não está na Bíblia não diz assim onde não pinga seca onde não pinga seca ninguém é verdade a pessoa está vivendo um momento ele ficou desempregado uma situação ele tem que trabalhar ele pode ficar talvez um mês um mês tudo bem mas ele precisa prover e no nosso país há uma liberdade muito grande para a economia chamada informal ou seja pessoas se você olhar ali fora você vê um moço com um carrinho de cachorro quente segunda-feira se você passar aqui em volta tem mais ou menos uns 20 carrinhos aqui e todos vendem cachorro quente há tantas coisas tão criativas que a pessoa pode fazer pode aprender mesmo que a pessoa não tenha habilidades ou seja mas ele precisa ter o que? garra ele precisa ter olha não pode ficar parado ou seja todo dia ele tem que ganhar ele tem que trabalhar ele precisa fazer algo e toda a família aquele negócio de ter em casa o pai ficou desempregado tem lá um menino de 18, 19 anos a menina todo mundo tem que trabalhar é uma fase assim de guerra as coisas mudaram todos tem que chegar mesmo vamos fazer um trabalho parcial alguma coisa tempo de dificuldade a pessoa precisa ter a mente aberta ser criativa ou seja fazer tantas coisas ninguém pode ficar porque a pessoa está aí Deus prometeu que nos daria o que? forças a promessa dele está aí forças se a pessoa está doente está presa ele não tem forças mas Deus vai dar forças para ele adquirir o seu sustento então até ele ter um emprego de carteirinha assinada bonitinho ter décimo terceiro fundo de garantia férias é aquilo tudo bem e se ele não tiver isso ele vai ter de uma outra maneira e uma das coisas tão bonitas é que sempre tem uma pessoa criativa perto de você dê uma olhadinha para ela está vendo essa pessoa que está aí do seu lado tem tanta ideia sabe como? tanta ideia tantas ideias um meio de levantar recursos existem tantas maneiras das pessoas é... entende? há tanta coisa existem mulheres que sustentam a família nunca tiveram assim emprego vai vender avon está entendendo a coisa assim existem profissões assim que a pessoa ganha um dinheirão com habilidade ou seja uma das profissões mais rendáveis hoje para quem não estudou muito é ser cabeleireiro sabe quanto tempo uma pessoa aprende cortar cabelo? questão de duas três semanas ele passa a ter habilidade tudo o trabalho só vai trazer o que? vai dignificar quando o Senhor se revelou a Abraão ali no monte Moriá o Senhor se revelou com o nome de Jeová Jireh que significa o Senhor proverá o Senhor proverá e Ele vai prover como tem provido o alimento a roupa o teto uma outra bênção que o Senhor traz assim escondido é que muitas vezes no momento assim do desemprego o Senhor vai moldando o nosso caráter a crise ela não desenvolve o caráter a crise apenas revela o caráter a crise não desenvolve o caráter ela apenas revela o caráter como que o desemprego muitas vezes pode moldar o nosso caráter e é tão interessante que no momento do desemprego é uma das ocasiões em que Deus tem toda a nossa atenção toda a nossa atenção é no desemprego ou quando nós estamos no CTI ou seja naquelas horas Deus passa a ter toda a nossa atenção outras vezes as pessoas o ignoram mas uma das coisas tão interessantes é que o desemprego mexe muito com o nosso ego nos humilha não é assim e a gente se sente assim fragilizado demais mas a escritura diz que Deus resiste aos soberbos mas concede a sua graça aos humildes eu quero deixar com os irmãos um verso no Salmo 57 o verso 1 existe sempre um até na vida e esse versículo aqui meu irmão é um versículo que Deus colocou no meu coração para você eu não sei para quem eu estou falando nesta manhã mas eu sei que essa palavra Deus encomendou para você porque ele tem um carinho todo especial e ele diz aqui Salmo 57 o verso 1 diz vamos ler juntos Salmo 57 verso 1 tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades até que passem as calamidades existe um até as calamidades vão passar o desemprego vai passar hoje talvez você tenha levado seu currículo espalhado seu currículo em tantos lugares ninguém nem te chamou muitas vezes você entrega o currículo e a pessoa dá um sorriso e acaba jogando a lata de lixo mas aqui há uma promessa que diz tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia e a sombra das tuas asas me abrigo até que se passem as calamidades outras vezes você não vai entender há uma bênção escondida que o senhor pode nos dar uma nova direção através do desemprego muitas vezes o senhor quer que você tenha algo tão melhor e você muitas vezes está ali amarrado aquela situaçãozinha e é amarrado por um laço de alma que te prende sendo que o senhor tem alguma coisa muito maior há um cântico que a Ana gosta muito de cantar com os irmãos de solta o cabo da nau ou seja muitas vezes você está amarrado remando e não sai muitas vezes sua vida está ali outras vezes é uma relação familiar ali você está preso naquilo não consegue sendo que há um potencial tão grande aí dentro de você sabe o que acontece algumas vezes é que o senhor quer trazer uma nova direção à sua vida e é exatamente nessas ocasiões que você pode se questionar onde é que eu estou o que eu vou fazer da minha vida será que ele me quer a vida inteira nesse trabalho será que é porque sabe quando você ora dizendo o pai nosso você diz senhor faça a tua vontade aqui na terra como no céu e a terra é a sua vida aí quando você ora e orar é muito perigoso orar é uma das coisas mais perigosas do que existe sabe por quê? porque Deus responde por isso que é perigoso orar porque Deus responde quando você diz faça a tua vontade na minha vida Deus vai responder e muitas vezes a vontade dele é tirar você daquele lugar outras vezes ele tem algo tão melhor para você e ele vai responder e naquela hora é o momento você perguntar ao senhor é isso que o senhor tem o senhor tem algo diferente qual é a tua vontade para mim outra bênção no desemprego e que você pode ter certeza é que Deus sabe até quando e até quanto você pode suportar ele conhece você você não precisa ficar cobrando dele em outras palavras a graça de Jesus é suficiente em todas as circunstâncias ele sabe o nível da nossa fraqueza ele está conosco mesmo no meio das tormentas da vida e o senhor não se deleita em que coisas más nos aconteçam no meio de tudo ele tem uma palavra final e a palavra final dele é sempre boa quando você lê o livro de Jonas Jonas em uma situação ele desobedeceu o senhor Jonas ele foi lançado no mar mas quando ele foi lançado Deus preparou o que? um grande peixe engoliu Jonas inteirinho e aconteceu o que? Jonas ficou dentro do vento do peixe apenas o que? três dias e o peixe fez o que com Jonas? o comeu inteirinho foi isso? não o peixe fez o que? vomitou Jonas querido desculpa eu usar essa expressão mas o desemprego vai te vomitar também está entendendo? essa situação ela não vai durar para sempre Deus não quer você a vida toda no ventre do peixe Deus não quer que você esteja ali com Jonas dentro do ventre do peixe Jonas chorou lá dentro Jonas orou Jonas se arrependeu Jonas consertou a vida dele a vida de Jonas estava toda avacalhada toda atrapalhada ele estava brigado com Deus brigado com os homens cheio o coração dele estava cheio de ódio porque Deus o havia mandado ir para Nínive e ele tomou um outro caminho em razão disso toda a vida dele ficou bagunçada e precisou dele ter um momento dentro do vento do peixe e lá dentro do vento do peixe tudo escuro mal cheiroso não é assim cheio de algas e ele mesmo falava olha eu estou envolvido aqui olha você vai sair se você abrir comigo aqui o livro de Jonas capítulo 2 Jonas capítulo 2 Jonas capítulo 2 o verso 9 Jonas 2 verso 9 diz ou seja naquele momento Jonas lá no vento do peixe ele fez votos a Deus ele diz olha o que eu votei senhor eu vou pagar eu vou acertar minha vida e foi isso que aconteceu uma benção escondida no desemprego é exatamente que o senhor vai treinando a nossa fé nós está escrito lá em Romanos 8 28 porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus nesse momento é tempo de você fazer você que está passando esse momento de desemprego faça compromisso de fé envolva com sua família para valer divida seu coração com a sua esposa discuta planos com ela pare de comprar pare de comprar pare de comprar desliga a televisão fique mais tempo com a sua família com seus irmãos na fé cuide da sua saúde tome banho todo dia sério porque a pessoa começa a ficar feioso mal cheiroso sabe toma banho coma muita abobrinha não seja vaidoso no sentido não eu só uso a roupa da marca tal não ajude os outros talvez você está desempregado não significa que você não vai trabalhar irmãozinho a casa dele caiu vai lá ajudar a reconstruir está entendendo para ajudar está com mais tempo aquela irmã o marido está lá no hospital vai passar a noite lá com o marido dela no hospital ajudando está desempregada está um momento assim não fique parada vem cá para o centro estudantil vem ajudar a varrer aqui vem fazer alguma coisa vai lá para o resgate aqui está o pastor Kaiser passa uma semana lá plantando a horta ajudando conversando abençoando os que estão ali não fica assim chafurdado na sua amargura ou dentro de casa cara fechada pisando cuspindo não não é diferente ajude as pessoas nesse tempo procure um relacionamento muito forte com seus filhos sabe quem sabe o tempo é um tempo é um tempo isso vai passar a roda vai continuar vai girar aproveite esse tempo o senhor disse Abraão Abraão eu te abençoarei e tu serás uma benção eu te abençoarei e tu serás uma benção vamos nos colocar em pé Abra comigo em provérbios capítulo 13 o verso 3 provérbios capítulo 13 o verso de número 3 provérbios não é 16 provérbios 16 3 provérbios 16 3 vamos ler juntos confia ao senhor as tuas obras e os teus designos serão estabelecidos não está escrito confia no senhor ou não está escrito confia ao senhor as tuas obras e os teus designos serão estabelecidos capítulo 22 o verso 4 provérbios 22 verso 4 provérbios 22 o verso 4 o galardão da humildade e o temor do senhor são riquezas e honra e vida o que conta é isso o galardão da humildade e o temor do senhor são riquezas e honra e vida e último texto em Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 6 verso 25 se você está se você está passando eu não conheço meu irmão mas se você está desempregado está no ventre do peixe tenha certeza você não vai ficar aí para sempre você não pode ficar sem trabalhar cada dia ao renovar das misericórdias do senhor e há essa promessa dos lábios de Jesus e eu quero que você leia comigo Mateus 6 25 Jesus falando leiamos juntos por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que a vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que a vez de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai as aves do céu não semeiam não colhem nem a juntam em celeiros contudo vosso pai celeste a sustenta porventura não valeis vós muito mais do que as aves qual de vós por ansioso que seja pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida e porque andais ansiosos quanto ao vestuário considerai como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem fio eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno quanto mais a vós outros homens de pequena fé portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas estas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta o dia o seu próprio mal o o o o o o o Obrigado.